Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Espinheiro, numa aldeia, numa freguesia, que fica a cerca de 20 a 25 minutos do centro de Santarém, a 1h20 de Lisboa. Vendi essa casa para o meu cliente Kelmer, que é divulgado, maravilhoso, e ele também nos deu a oportunidade de fazer a obra para ele, desde o início e tudo mais. Eu tenho um vídeo dessa casa aqui, do antes, de como ela estava toda bagaçada, com infiltração, olha, só pela misericórdia de Cristo. Ainda estamos em processo, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí desse processo, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar o antes, o durante e o depois. Aqui é a entradinha. Deixa eu ver. Tchau! 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 E aí para o incluso Chegando aqui na obra, olha isso, ó, o pessoal está aqui para dentro, ó, já tirou toda aquela bagaceira, tudo, parece que a casa está até mais alta, ó, Se você parar pra pensar Agora aqui Também já tá Quase toda descascada Só não tá ali porque ainda não tinha trago escadote Foi lá buscar Tá Meu filhote ali Enfim, tem que ir até lá o finalzinho A esse parede, enfim Tá O povo aqui não brinca em serviço não Por isso que eu falo Eu gosto de gente agilizada a vida Olha aqui Como é que tá ficando a obra pessoal Já foi descascada Todas as paredes pra levar Um novo reboco Tirado todo Falta descascar essa parede e essa E tirar aquela bagaceira Ali também Isso aqui tem que trocar Essa e aquela O resto tá bem firme, vai vir aqui Gente, essa casa vai ficar incrível Eu vou mostrar pra vocês O antes e depois Eu não sei se meu cliente tem Do primeiro vídeo que eu mandei pra ele Mas eu acho que ele tem Eu vou pedir pra ele Pra depois fazer um Depois de respeito Pra vocês verem tudo Isso aqui vai sair tudo Vai fazer só uma pequenininha aqui Fininha no canto Vai Vai sair Essa bagaceira vai sair tudo Olha o telhado Vou mostrar pra vocês Um pouco do processo Como tá ficando essa parte aqui já Essa parte aqui teve que colocar Tijolo de nobre Porque ele tava muito desalinhado Agora tá retinho Ó Viemos aqui visitar a obra Pra ver como é que tá ficando Aqui Já foi tirada aquelas Bagaceira que tava aqui de coisa Ó A parte de baixo O banheiro vai ficar como tá Tá Aí saindo daqui A entradinha Isso tá sendo tudo Coisado com Vedacite Produtos Pra poder Parar a infiltração Tá Ó Aqui a parte de dentro Ó Foi chumbado as paredes Com alguns ferros Pra ficar mais firme ainda Tá É isso Essa atualização da obra Pra vocês E eu tô agoniada Pra te sair logo Aquela bagaceira dali Mas enfim Vamos filmar nos poucos Um certo tempo Isso aqui cai tudo Era Se não tivesse colocado Ferragem Ia dar rachadura Isso Ela tá gravada Com os ferros aqui Ó Cada dessa aqui Tem três ferros Ó Ó Nossa Nossa Tá ficando muito perfeita Isso aqui gente Foi tudo tirado Porque as paredes Tavam pior do que aquela ali Ali de cima ainda tava bonita Aqui embaixo Tava só pela misericórdia Encostava já farelava Foi colocado ferragem aqui pra caramba Pra poder ficar forte Sabe Ali também Ó Agora ó Você pode bater Que é parede mesmo Firme e forte O cliente também Pediu mais uma fiada De tijolo Pra ficar mais alta ainda Porque a casa já é alta Mas ficou mais alta ainda E isso dá muito mais luminância Mais claridade Ficou muito melhor Essa lareira vai ser arrumada Não pode ser tirada Porque ali Não tem Sabe Não tem viga nenhuma Então Realmente ali não dá Só se fosse fazer todo O teto de novo E não é Pronto O que o cliente quer Então ele quer a lareira Então vai ter que ser assim Vai ter que reformar Essa daqui Deixar uma Uma maneira Que fique mais bonita E é isso Ó Essa parede aqui A gente tá deixando por última Porque as outras Já tinham infiltração Só que essa daqui Tem muito mais infiltração Então a gente tá Essa aqui tá Vai ficar sempre por última Pra reforçar mais ainda Vocês vão ver agora É o durante Depois vai vir um depois Com licença Posso? Licença Tá aqui ó Nossos profissionais Maravilhosos E vocês aí do vídeo Fiquem à vontade Tá? Ó Estamos invadindo aqui O espaço aqui Do Do enginado Ó Essa parede aqui Vai sair Porque vai vir Uma outra viga Mas enfim Isso aqui é assunto Todo vídeo Estão agilizando já No reboco Vai trocar janela Vai fazer uma Bagaceira aqui Pra ficar perfeita Ó Como vocês puderam ver aí No No antes da casa Tava bem feiona Né gente? E olha aí Como já tá ficando Incrível Ó Glória a Deus Se vocês quiserem ver também Essa obra né Durante a semana É só nos seguir aí No Instagram Que a gente também vai estar Compartilhando tudo Ó Aqui como vocês podem ver A parte de cima Não precisa Ser rebocada Porque isso vai vir O forro e tudo mais Mas pra não entrar bichinho E tudo mais Então Foi passada uma massa grossa Aqui pra preencher Essa parte aqui Tudo E gente Aqui em Portugal Por exemplo No Brasil nós temos Areia fina e areia grossa E as areias finas Aqui em Portugal É grossa Então essa parte aqui Ó Essas rebarbinhas Assim Fica um pouco grosseira Mas fiquem tranquilos Porque isso daqui Com a massa Vai ficar assim Dá até pra cortar Uma carne aqui Na lateral Vai ficar perfeito Olha E aqui ó gente É Aquela parte do antes Que vocês viram aqui Era a maior bagaceira Então teve que ser feita Uma viga Pra sustentação Porque aqui As casas de antigamente Como era feita Em pedra Era muito zoado Não tinha viga Em lugar nenhum Então Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto